Tá, vou gravar aqui. Sem pena dos recursos, tá? Eu vou assumir a posição que eu tava ontem. Já troquei a cueca, a cueca que eu usei ontem, já botei hoje. Já tá, velho. 18 segundos. Já fez uma. Duas. Três. Aqui. Cinco. Meu Deus, olha o tanto. Nossa. Nossa, já foi as dez, Fred. Já foi as dez. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Trinta e cinco porquês. Agora a gente vai ver no três, hein? Opa. Opa. Opa, ó. Ó, veio com mais velocidade de ataque. Nem fodei, velho. Nem fodei, velho. Nem fodei. Caralho, velho. Alguém estourou o furo aí, velho. Alguém estourou o furo aí. Mano do céu. Mano do céu, velho. Pera aí, eu vou até printar ali, ó. Caralho, velho. Mano, você pode ter um bocado de... Meu Deus, velho. Meu Deus. Ai. Opa, outra rara. Outra rara. Ô, duas raras. Nossa, já... Opa, tem mais uma aqui. Tem mais uma aqui perdida. Uf. Aceita aí, Fred. Aceita aí, Fred. Caralho. É o Fred. Ô, Fred. Toma. Dá trade aqui, Fred. Fred, dá trade. Dá trade. Dá trade. Vai lá. Seja feliz. Não, não. Não, não quero isso não, pô. Tira a arma. Tira a arma. Dá trade. Aceita. Trava e aceita. Vai lá. Seja feliz. Caralho. Caralho, velho. Caralho. Cadê, cadê a arma? Cadê? Gosta aí, gosta aí. Vou colocar isso aqui no chão. Verde, vim. Vamos ver se nós estávamos. 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 Que? Quem pegou? Alguém pegou. Olha lá, vai. Olha lá quem pegou. Pega aí, Rubudo. Isso aí é mais forte. É que eu aprendi com o Frey. Caralho, velho. Tem esse aqui, Frey. E esse aqui, Frey? E esse aqui? Vou vender lá. Vai ter que pegar um... Tá. Porra. Tá lá no bate-papo aberto. Bate-papo aberto. Caralho do caralho. Muito massa, muito massa. Ô, louco. Max vida. Max vida. 182 de Max vida. Porra. Óbvio. Para mim, filho. Vou descober. É, o Wagner... O Wagner tem pacto com o Satanás, tá ligado? Esse bagulho azul aí, olha. Para ser vermelho, tá ligado? Caralho, velho. Cê tá maluco. Cê tá maluco. Tô maluco. Peraí, 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 peraí. Só um segundo. Quem vai trabalhar o quê? Agora a gente vai botar essa porra no mais 5 direto. Bora. É, o... Qual o item? Qual o item? Qual o item? Qual o item? Ah, Frey. Vem aqui. Ah, é lá na Hammer. É na Hammer, ó. É aí mesmo, não, não. Eu vejo o Porto Rakan e sempre tive sorte. Frey. Tó, tó, Frey. Frey, Frey. Tó. Já vai usar um bocado de niob aí, velho. Foda-se. Foda-se. Melhoraram a arma. Tem aqui. Eu vou pegar, eu vou pegar. Peraí que eu tô correndo. Eu tenho ponto. Eu tenho 1700 aqui. Dá pra pegar um. Não, então peraí. Vamos falar... Vamos brincar de verdade, então. Mano, qual a chance? Só tem acontecido, velho. Uma em dez, parece. Já apareceu muito nervoso, velho. Você tá nervoso, filhote? Você tá nervoso? A guild, a cao inteira. Eu tô nervoso. Porque você disse que ia gritar. E eu não vi você gritando. Eu tô nervoso. Não deu, velho. Você já travou.